Sempre desejo levar tua lembrança aqui Certo comigo aquilo que é essencial Com meus amigos carrega um pedacinho teu Sim, dividindo aquilo que é melhor em mim Canto e conheço o dom em mim que me faz melhor Que é parte de mim esse amor que é assim Tão vivo, tão simples, tão lindo Teu amor é assim preciso Amigo, tranquilo Quando espero de ti recebo Alívio Sempre desejo levar tua lembrança aqui Certo comigo aquilo que é essencial Com meus amigos carrega um pedacinho teu Sim, dividindo aquilo que é melhor em mim Canto e conheço o dom em mim que me faz melhor Que é parte de mim esse amor que é assim Tão vivo, tão simples, tão lindo Tão vivo, tão simples, tão lindo Teu amor é assim preciso Amigo, tranquilo Quando espero de ti recebo Alívio 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 Seja bem-se Alívio